Isso é o pior de tudo, exatamente. No sábado passado, a HP completou 53 anos. E 53 anos de avisos. A própria ciência demorou para reagir, demorou. Muita gente levantava dúvida, como sempre tem alguém pago pelo sistema para levantar dúvida, mas era massivo até 20, 30 anos atrás. E é muito triste que a gente está vivendo esse sofrimento profundo que vai continuar a se agravar. É muito triste a gente ter razão. Em setembro, eu dizia, inclusive aqui, que ia piorar, que viria mais. E aí as pessoas culpam o mensageiro. Tem gente que diz que o cara tem uma nuvem preta em cima dele. Não, infelizmente, são 53 anos de previsões, de avisos. E que a essência é que nós estamos correndo, não estamos caminhando, nós estamos correndo no sentido contrário do que deveria acontecer. Porque o que deveria acontecer hoje era ouvir todos os cérebros da sociedade de forma participativa a gente resolver essa enharca. E o que nós estamos fazendo, na verdade, nós estamos correndo, não caminhando, mas correndo na direção de não ouvir mais o outro, da negação do outro, do cancelamento do outro. Exatamente o oposto de democracia, como falou bem o Jurel. Então, nós estamos, vou dizer, no momento a posicionamento mais errado que nós poderíamos estar na história. Por outro lado, também muito presos a valores desse dito desenvolvimento ocidental branco, que nós precisamos abandoná-los, porque não são sustentáveis. Então, é um desafio grande, mas são tudo coisas simples e factíveis. Esse é o lado bom. Nós temos saída, basta que a gente opte por sair e não corra para dentro do prédio que está desabando. É isso aí. Eu queria contribuir com o que o Fiorese falou, que acho muito bem. A monocultura é um empobrecimento geral da biodiversidade, é a negação da biodiversidade. E a biodiversidade é quem sustenta o planeta. É o fato de existir seres complementares em todos os processos que dão a saúde e a riqueza. Quando eu falo de monocultura, é o oposto. É exatamente me virar de costa para a biodiversidade, que é essencial para a vida, e plantar uma coisa por uma simplificação idiota, como quase todo o pensamento da nossa sociedade é. E nós estamos vivendo num período muito difícil, porque nós estamos aprofundando a superficialidade. A grande mídia comercial educou as pessoas a falsas soluções simples. E ninguém mais tem mais do que meio minuto para expressar uma questão complexa. Aqui nós temos algum tempo, já dá para começar a raciocinar. Mas a verdade é que a mídia comercial está esmagando as pessoas e o cérebro delas. Então, as pessoas não podem se culpar por serem ignorantes, mas a gente pode sugerir que elas precisam repetir com mais profundidade. O Rio Grande do Sul, que é um estado pioneiro, natural, pioneiro em ambientalismo, pioneiro no comitê. A HPU foi desde o primeiro minuto, nós participamos, do Comitê Gaúcho, Comissão Gaúcha de Gestão de Recursos Hídricos, com o RIRGS, agora não me lembro como é, mas era o com o RIRGS. Há 40, quase, anos atrás, nós participamos. Então, o Rio Grande do Sul foi pioneiro, foi o primeiro conselho de recursos hídricos do país e nós somos a rabeira da rabeira, com o nosso conservadorismo burro, nós hoje somos a rabeira. São Paulo, que resistiu a tudo, está mil anos à frente de gestão de bacia, porque a verdade é que se criou os órgãos, se fez tudo na hora de dar o poder e dar o dinheiro e administrar e cobrar a água, etc. Não tem ninguém com vontade política, com coragem, para fazer o que é para o bem do todos. Eu disse, num debate com a Farsul, ano passado, retrasado, que a agricultura era o lobo da agricultura. E é mesmo. Essa desruptura climática que está acontecendo, está acontecendo porque gente aqui e no Centro-Oeste bate palma para os caras enfiar soja na Amazônia. E a destruição da Amazônia está desregulando a água planetária e o clima planetário. Então é uma burrice... Eu bato palma, eu incentivo atividades que vão destruir com a minha. E localmente, nós fizemos... Eu me lembro do Sarney, que foi a maior drenagem, o banhado lá de Itaqui e coisa, foi o maior show de drenagem. Tudo que era área baixa foi drenada. As áreas são retenção de água. Então nós estamos acabando com as retenções naturais, impermeabilizando o solo, como diz bem o Fiorese, e nós estamos desmatando. Porque alguém me disse... Bah, mas eu vi os vídeos e a mata sendo arrastada morro abaixo não é mata, é matícula. Todas as madeiras importantes daquelas matas já foram arrancadas há anos. Tem ali uma sucessão que um dia vai virar mata. E as pessoas olham como tem árvore, é mata. Não, se tivesse a mata original, seria um milésimo desses deslizamentos. Porque aí são árvores frondosas que realmente seguram a estrutura do solo. Nós temos que acabar com essa agricultura que nós erramos. Eu fui anos agroecologista, mas os manejos já é muito melhor, obviamente. Mas nós temos que partir para a agrofloreta, os lugares inclinados que eram para ser, na verdade, zonas de preservação e zonas de manutenção da natureza, nascedoros de água, as nossas montanhas. Na verdade, a gente planta tiro e colhe a laço. Essa é a grande expressão que a gente vê. E continua fazendo isso. Isto é a receita para esta estupidez. Agora, os gringos, gringos, porque eu sou gringo também, os gringos estariam chorando, se pensassem um pouquinho, porque o que está inundando a cidade deles é a terra, o solo deles que eles perderam, toneladas por hectare numa chuva. Então, se eles contassem que o solo deles, fértil, está indo todo embora, eles iam estar chorando. Muito mais do que perder a casa. Só que as pessoas não raciocinam, elas pensam e culpam alguma coisa. Culpar o El Nino e Laninha é a coisa mais burra que eu já vi, pois ele existe e sempre existiu. Não há nenhuma novidade no El Nino e Laninha. O que está havendo é uma mudança climática. E El Nino e Laninha continuam existindo, se manifestando de forma diferente, porque nós estamos mudando o clima. em escala planetária, tipo a Amazônia e outras coisas que influem no planeta todo, e em escala doméstica, que nós estamos ocupando os banhados, destruindo os morros e fazendo uma agricultura que, como disse bem o Fiorese, não evoluiu nada. Não evoluiu nada. Nós continuamos fazendo uma agricultura europeia de três séculos, quatro séculos atrás, enquanto que a gente poderia estar equipando os nossos pequenos produtores para fazer uma... E vamos lembrar que esses pequenos produtores sentaram no colo, isso eu disse, não estou dizendo agora, dos grandes, para fazer a destruição do Código Florestal, que era a lei que segurava mais o Brasil. O Código Florestal foi dizimado, depois agora este, que ocupa o cargo de governador aqui, dizimou o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, destruiu a lei de agrotóxicos, que era a lei, a primeira do Hemisfério Sul, e uma das mais modernas até hoje foi destruída. Então a gente vê que nós estamos correndo contra a maré, não é caminhando, é correndo contra a maré. Nós estamos, por falta total de algum tipo de competência, inteligência de dirigentes. E eu quero lembrar uma coisa, a gente diz assim, mas como é que dão tantos recursos? Agora tem liberação de concorrência pública, porque é emergência. Isso é o melhor negócio do mundo, pessoal. Não vamos nos enganar. Os caras que ganham dinheiro com o município estão ganhando dinheiro, porque vão construir, vão fazer, vão refazer, tudo sem concorrência. a gente tem que seguir o dinheiro e a lógica dele para entender por que as coisas não melhoram, por que as coisas acontecem. Tanta gente sofre, porque pessoas responsáveis não dão espaço, não buscam soluções verdadeiras, porque está muito cômodo para elas. Botar uma jaquetinha de emergência e aparecer falando pausado na mídia é uma coisa que os medíocres, que não fazem nada durante toda a sua administração, aí vem mostrar como está consternado. Isso não é fazer nada, me desculpe, isso é jogada de político, que não nos serve mais, e não salva o sofrimento das pessoas. Não sei se eu falei, acho que falei demais, mas é um tema, nós estamos falando do risco da humanidade entrar em crise, o colapso climático, na hora que nós entrarmos em glaciação, meus irmãos, está mudando a velocidade da corrente que impede a glaciação, que é a corrente equatorial que sobe para o norte. Ela está abaixando a velocidade e está mudando. Na hora que inverter, é glaciação. Aí não vai ter programa de internet para a gente discutir as questões, porque não vai ter nada mais, vai ter pouca gente sobrevivendo se alguém sobreviver. Nós não estamos brincando, nós estamos brincando. Natureza, ela funciona por colapsos, ela não funciona como as pessoas... Ah, não, então vai chover um pouquinho mais ano que vem, daqui a um pouco começa a chover e não para mais, ou daqui a um pouco muda as correntes marinhas e nós estamos aniquilados como espécie. É horrível dizer isso, e o cara diz, de novo o mensageiro, mas não fui eu que inventei isso tudo, tem muita gente que estuda essas coisas e não é levada... Hoje não se dá divulgação a esses estudos porque não interessa, simplesmente porque não interessa. Porque tem gente querendo sugar mais um pouquinho a natureza antes de explodir. Depois eles vão para Marte como seu musky, como dizem, não sei, seu musky está preparando a nave deles, deve estar com o motor ligado já para qualquer coisa ele vazar com os amiguinhos e ficar brincando de morrer em Marte aos poucos. E aí ae